Então, pontos importantes que a gente entra. O subsídio de 50%, aqui ainda está 120, até dia 20 é 120, depois é 99 reais. Então, toda vez que a gente for obrigado a colocar o frete grátis, vai existir o subsídio. A gente não vai mudar isso. Então, o subsídio de 50% vale, cara, tô verde, loja oficial, full, vale o subsídio. E tem descontos do que a gente paga do frete grátis. Eu sei que tem muita gente aqui que já tá no full, mas eu vou mostrar e a gente vai fazer uma continha rapidinha só pra dizer o quanto que isso impacta, tá? Então, como é que o Meri fez? Antigamente, tiveram três fases no Mercado Livre, tá? A primeira fase era a fase que o Mercado Livre não cobrava nada no produto da 120 de frete grátis. Era lindo, cara. A gente pegou essa fase, assim, num ponto que o produto de 120 era 120. Então, do meu concorrente era 145, 150, o meu era 120, porque eu não pagava frete grátis. Beleza. Depois o Meri, cara, começou a encher, começou a cobrar. E aí eles colocaram 50% e eu devolvo 40%. Era travadão. Eu nem lembro se era 40, exato, ou era 30. Era uma parada, era intermediário ali. Mas era, você tinha que bater 50% dos envios e ele te devolviu uma parte. E aí ele fracionou isso agora, né? Já faz um tempo, mas isso tá fracionado. Então, se você fizer, tá? Número de pedidos, não é faturamento. Então, vão entrar algumas estratégias depois dentro disso também. Se você fizer de 30% a 50% das suas vendas saindo do Fulfillment, você ganha 10% do valor que você pagou de frete grátis. Eu vou fazer a conta depois rapidinho. Se 50% a 70% das suas vendas forem do FULL, eles te devolvem 20% do que você pagou de frete grátis. Se você alcançar 70%, eles te devolvem 40% do valor que foi pago pelo frete grátis. Condições pra isso, tá bom? Você tem que, tá? Eles até colocam aqui, ó. Válido para mercado líderes loja oficial. E além disso, a sua reputação tem que estar verdinha. Tá bom? Senão esse subsídio não ativa. Eu nem sabia disso, mas teve um caso de uma importadora que a gente atendia e o cara perdeu, caiu pra amarelo a reputação e aí ficava, melhora a sua reputação para ter acesso a esse benefício de novo. Então, mesmo ele enviando de novo pro FULL, ele não conseguia ter o subsídio, tá? Então, a primeira virada do mês, você não tem subsídio, né? A hora que você começa, é mês apurado, mês anterior, subsídio pago. Mês apurado, mês anterior. Então, a partir do momento que você tem, você se habilita. Então, você tem que sempre se habilitar. Se em algum momento você cair dos 30%, 30% é muito baixo hoje, né? Você cair dos 30%, aí você vai ficar depois um pouco sem, depois você volta, tá? Então, você pode ir voltando tendo esse subsídio, tá? Na prática, o que que isso faz com o frete, né? Eu odeio fazer matemática ao vivo, mas vamos lá, tá? Acho que tem até uma tabela que é melhor pra usar pra isso. Mas vamos colocar aqui. Digamos que você tem lá de frete, né? Então, o produto passou de 120 reais. Então, tá? E o Mellet obriga a colocar um frete de 30 mango. Beleza. Quem já tá no FULL já sabe essa conta, faz de novo. Se eu errar, me corrija e vão tudo certo e tá tudo bem, tá? Você vai receber 50% de subsídio, porque você tá verdinho lá, bonitão. Então, esse frete, 15 mango, o Mellet paga. Legal. Então, 15 mango você tá pagando. No subsídio máximo, tá? 40% desses 15 reais que você pagou volta pra você. Então, no mês seguinte, você recebe, ó, 15 vezes 0,40. Seis? Seis. Você recebe seis reais de volta aqui, tá? Então, volta pra você seis reais e fica como se você tivesse pago, na verdade, nove reais. Tá? Então, esse é o ponto. Ah, Lê, se eu tiver lá nos 10%, cara, vai voltar um e cinquenta. Tá bom? Então, isso daqui é um ponto. Pra que que serve isso? Só pra incentivar você a mandar mais. Ah, Lê, eu não consigo, né? Igual a Lu tem produtos grandes, por exemplo, lá, né? A roda é tudo muito caro pra ficar deixando lá. Cara, tem várias pessoas que fazem estratégias de produto de ticket baixo, tá? Pra quê? Pra dar volume de venda e, nesse volume, ajudar a bater os 70%, porque eu conheço o seller que tá pagando, por exemplo, parcela de caminhão com o dinheiro que volta do fundo. Ah, então... Eu comentei com você que faz 30%, ele comprou um caminhãozinho mais passado. Com o dinheiro que volta do fundo? Sim, ele falou, ah, cara, parcela é ali, o que volta do fundo, eu vou pagando lá. E esse caminhãozinho, ele falou que ele não gosta muito da coleta, ele é muito particular, né? Ele não curte muito por causa do prazo que ele gosta de mandar. Então, esse caminhãozinho, além de fazer entrega na região pra ele, é o caminhãozinho que leva as coisas pro fundo também. Que leva as coisas pro fundo. Então, assim, tem vários pontos que vêm, tá? Marisa, esse subsídio vem como crédito pra gente, tá? No começo do mês. Ele não vem escrito dinheiro do Fulfillment, tá? Mas ele vem como crédito num dia particular. Acho que ele entra entre dia 3 e dia 8, é a regra do próprio Melli, essa data de reposição. Você vê uma entrada na conta mesmo, tá? Dentro desse cenário. Um outro ponto que o Melli anunciou há um tempo, cara, é um crédito especial. Beleza, espero que todo mundo tenha capital de giro pra nunca precisar de dinheiro, mas o Fulfillment também ajuda a gente a ter mais crédito liberado no crédito server. Por quê? Porque eles sabem que tem menos chance da gente capotar, né? Então, quanto mais a gente tem envio, quanto mais a gente envia, então, menos chance a gente tem de capotar a operação, menos chance de parar de receber e menos chance de parar de pagar eles, tá? Então, esse é um ponto interessante. Aqui eles estão falando de aumento, crescimento de 40%. Cara, a gente conhece crescimento de 400%. Conhece crescimento de 500%. A gente tem caso de crescimento de 350 mil pra 1 milhão e meio, deu 1 milhão e 900, mas não é tudo aqui, tudo no Melli, mas pra 1 milhão e meio em 9, 8 meses, 7 meses, na verdade. Não chegou a 9 meses. Então, assim, cara, full. Principalmente pra quem não tá em São Paulo. Quem tá em São Paulo já tem muito concorrente que já foi. Agora, quando o cara tá numa região produtora, numa região que fabrica, que a galera não quer ir pro full, o cara nada de braçado, tá? Armazenamento. Pontos que a gente falou que são de suma importância, tá? Pra gente analisar. E quando que o negócio deixa de ser custo? Mesmo quando você tá longe, tá? Aqui ele compara com armazenamento, embalagem e coleta gratuita, que eu não gosto de me apoiar nisso, tá? A gente tem o caso da Lucília aqui, que quando precisa leva, quando precisa vai. Aquela graninha que sobra tem que ser usada pra isso. Eu já ouvi um monte de gente que é de fora de São Paulo, às vezes reclamando. Ah, eu não tenho coleta gratuita. Cara, tem vezes que a coleta gratuita vai demorar tanto, que você tem que levar o negócio. A gente tem que ter constância. Eu vou falar muito disso. A gente tem que ser constante. Não adianta ficar deixando acabar e você tira, traz pra você. Então, nós temos que ser constantes, tá? Com isso nesse ponto, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.